Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Leile, você está no canal Laços Leile Ferraz. Seja bem-vindo aqui em nosso canal para mais um passo a passo. No vídeo de hoje, pessoal, vou fazer esse laço super fofinho, um laço temático, né? Arco-íris, e eu trouxe ele em duas propostas, ó, utilizando a fita estampada e utilizando as fitas lisas, ó. Então, aqui trabalhei nessa composição candy color com o lilás lá na parte de dentro, o amarelinho aqui na parte de fora, o azul, o verde, e na parte de baixo aqui, ó, trabalhei com o rosinha. Aqui as pontinhas foram decoradas, ó, com mini florzinhas, essa parte aqui é opcional, você coloca se você quiser, tá? E gostei bastante do resultado final dele, então, quis trazer o passo a passo dele para o canal. Nessa outra proposta, ó, eu trabalhei com a fita estampada e dei prioridade aqui mais ao tom amarelo. Então, a parte de baixo e a parte de cima, ó, trabalhei com o amarelinho, que também ficou aí bem fofinho e bem delicado. Esse laço, ele mede aqui em torno de 12 centímetros, então, fica um tamanho bacana para presilha. E também dá para aplicar aqui, ó, na lateral da tiara, tá? Decorar uma tiara com florzinhas, uma tiara com mini pomponzinhos, vai ficar bem fofinho também, está certo? Então, antes de começar a fazer esse passo a passo, eu quero convidar você a se inscrever aqui em nosso canal. Caso você não seja inscrito, ative o sininho das notificações para ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo aqui no YouTube, tá certo? Também quero te convidar a conhecer o nosso Instagram, o link está na descrição desse vídeo, tá bom? Então, pessoal, esse laço, ele tem três partes, eu até coloquei aqui, ó, na ordem, tá? Que a gente vai trabalhar. Então, aqui, ó, na parte de baixo, ó, onde tem esse laço aqui, essa parte amarela, ó, eu vou utilizar dois pedaços da fita número nove de 38 milímetros, medindo 24 centímetros, tá? Para a parte do meio aqui, onde tem as pontinhas, e aqui nesse eu fiz com a fitinha estampada, eu vou precisar, ó, de dois pedaços da fita número nove, medindo aqui 48 centímetros, ó. Eu vou utilizar duas cores, então, vou utilizar o amarelo e o lilás, tá bom? E para fazer a parte de cima, ó, desse outro lacinho amarelo aqui, onde eu vou fazer a aplicação deste aplique, ó, eu vou utilizar dois pedacinhos de 20 centímetros, e esse eu vou fazer com duas cores, tá? O azul e o verdinho. A presilha que eu vou colocar nesse laço, ó, ela mede aqui cinco centímetros e meio. Pode colocar também uma presilha de seis centímetros. E vou colocar nesse laço, ó, um apliquezinho emborrachado nessa temática de arco-íris. Para o acabamento do laço, ó, vou utilizar a fitinha número dois de dez milímetros. Será necessário aqui a cola de silicone fria, tá? Para fazer a colagem dessa parte e dessa parte aqui. E também vou precisar de alfinetes e bicos de pato. Então, já vou começar aqui, pessoal, fazendo essas colagens, porque enquanto a gente faz a parte do laço, ó, com essas pontinhas, tá? Essa parte aqui vai secando, ó. Então, vou pegar a cola de silicone fria, as minhas fitas já estão aqui, ó, com as pontinhas seladas. Aí, eu vou passar a cola, ó, aqui na pontinha. Não precisa passar muita cola, tá? Pode espalhar aqui a cola. E eu vou colar, ó, meio centímetro aqui dessa fita sobre essa. É só uma pontinha. Ó, assim. Reservo aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui com essa. Passar aqui, ó, já vou passar nessas duas aqui também. Só na pontinha. Ó. Aí, eu venho aqui, ó, faço a colagem, meio centímetro, pressiono aqui pra colar. Nessas também. Ó, aqui. E nesta também. Ó, assim. E vou reservar aqui a guardar, colar, tá? Essas fitas. Enquanto isso, ó, eu vou fazer aqui, é, esse laço aqui, dessa parte, onde fica aqui nesse meio, com essas pontinhas. Então, vou utilizar aqui dois pedacinhos, tá? De quarenta e oito centímetros. Eu quero que o amarelo fique para fora, e o lilás aqui, ó, fique, é, para dentro. Então, aqui, pessoal, as minhas fitinhas, ó, elas já estão seladas, ó. Eu juntei aqui as quatro pontinhas. E encontrei o meio. Nesse meio, ó, eu coloquei um alfinete aqui, ó. Tá? A partir deste alfinete aqui, dessa marcação do meio, eu vou precisar colocar mais dois alfinetinhos aqui. E à medida que eu vou colocar esse alfinete, ó, ele mede aqui, ó, a uma distância, ó, de cinco centímetros e meio desse alfinete central. Então, coloquei um alfinete aqui, e da mesma forma, este outro lado, ó, cinco centímetros e meio, ó, desse alfinete central, ó, foi colocado aqui um outro alfinetinho. Então, essas marcações aqui, elas são bem importantes, ó. Agora, pessoal, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar essa parte aqui da fita, ó, juntar aqui as pontinhas, ó. E vou trazer assim, ó, inclinadinho para baixo. E o limite aqui, pessoal, vai ser este alfinete. Então, vou colocar assim. Colocar, ó, um biquinho de pato aqui. Vou fazer a mesma coisa desse lado, ó, trazendo essa pontinha para baixo, tá? Assim. Vou deixar ele mais pra baixo aqui um pouco essas pontinhas. Dessa forma. Assim, ó, vai ficar desse jeito aqui. Vou até colocar mais um aqui pra segurar, ó, pra não sair do lugar. E um aqui também, ó. Então, a montagem do meu lacinho do meio ali, ó, ele vai ficar assim. Eu vou fazer o alinhavo aqui, ó, com seis pontos. Então, vou pegar aqui e começar alinhavando aqui, ó, na direção desse alfinete. Então, ó, o primeiro pontinho. Segundo ponto. Terceiro. O quarto ponto aqui, ó, mais próximo aqui onde as fitinhas se encontram. E para finalizar, ó, o sexto ponto aqui, ó. Um pouquinho mais pra baixo, até não precisa ser bem ali na pontinha, não. Então, vai ficar assim. Vou retirar esses alfinetes, ó. Esses biquinhos de pato. E agora, eu vou franzir, ó, essa montagem. Ó, vai ficar assim. O meu laço, vou dar duas voltas aqui, ó. Dessa forma. E vou finalizar aqui atrás. Dessa forma. Corto aqui, ó. E assim, vai ficar, ó, o meu lacinho. Aí, agora, eu vou fazer a montagem, colar aqui a base nessa parte aqui. E vou fazer esse com duas cores aqui, ó. E vou aplicar aqui na parte da frente. Então, vou reservar, vou deixar pra cortar as pontinhas no final. E agora, a gente vai fazer aqui, ó, a montagem, tá? Da parte de baixo, ó. Então, aqui já está mais sequinho, eu já posso mexer aqui, ó, na minha montagem. Eu vou deixar bem centralizado aqui, ó, essa colagem, tá? Nessa parte. Vou fazer a mesma coisa com esse. Deixa bem centralizadinho. E vou passar um por dentro do outro. Assim, ó. Então, vai ficar dessa forma aqui, ó. Deixa bem certinho a pontinha aqui, aqui também. Ó, deixa eu arrumar ele aqui. Que às vezes, sai um pouquinho aqui do lugar, ó. Assim. Então, vou colocar, ó, um biquinho de pato aqui, um biquinho de pato aqui. Deixa eu ver se tá certinho. Vou juntar as pontinhas, ó. E vou marcar aqui, ó, o meio, onde eu vou fazer o meu alinhavo. Dessa forma. Assim, ó. Tá marcadinho aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui com esse, ó. Então, vou centralizar bem aqui essa colagem. Fazer o mesmo com a parte azul. E vou passar uma pela outra. Eu quero que sobressaia o azul. Então, eu vou deixar o azul por fora e o verde por dentro, ó. Vai ficar assim. Ó. Dessa forma, tá? Vou colocar aqui o biquinho de pato. E um biquinho de pato aqui também. Vamos marcar o meio, ó. Assim, deixa eu colocar um pouquinho mais pra dentro aqui. Ó. Vou selar. Dessa forma. Ó. Já está prontinho pra fazer o alinhavo. Eu vou fazer o alinhavo com seis pontos. Ó, assim. Então, primeiro pontinho. Segundo ponto. Terceiro. O quarto pontinho. O quinto. Ó. E o sexto ponto, ó. Assim. Então, vai ficar dessa forma. Deixa eu já tirar esse biquinho de pato pra não me atrapalhar. Ó. Vai ficar assim, ó. Dessa forma, tá? A minha montagem e o meu alinhavo. Vou franzir aqui. Ó, já viro aqui, ó. Deixo bem certinho aqui o alinhavo. E vou dar duas voltas, ó. Faço o arremate aqui na parte de trás. Ó. Aqui. Dessa forma. E aqui está a parte de baixo do meu lacinho, ó. Vou aplicar aqui, ó. O lacinho amarelo sobre esse rosinha. Vou reservar. Vou fazer a mesma coisa que o mesmo alinhavo com os seis pontinhos em off. E já volto com ele alinhavado aqui, porque eu vou fazer o alinhavo da mesma forma, né, que eu fiz esse. Então, pro vídeo não ficar longo. Eu já vou alinhavar aqui e já retorno. Então, pessoal, já está finalizado aqui, ó. A parte de cima do meu lacinho. Eu vou cortar já as pontinhas. E depois eu vou começar a fazer a montagem do laço aqui com vocês, ó. Então, as pontinhas, ó. Eu vou cortar inclinadinho aqui, assim, ó. Dessa forma. Ó. Aqui. Eu vou selar aqui, ó. Essa pontinha. Deixa eu ver aqui, dá pra cortar um pouquinho mais. Ó. Cortar mais retinho aqui. Assim, agora sim, ó. Sela aqui. Pra gravar o meu campo de visão, ele não fica muito bom. Agora aqui, ó. Vou cortar, deixa eu ver um pouquinho mais pra cima. Aqui, ó. Com firmeza. Assim, ó. E vou selar da mesma maneira. Ó. Então, vou selar essa lilás aqui. Melhor. E amarela, ó. Assim, dessa forma. Ó. Vai ficar assim o meu lacinho de baixo. Agora, eu vou aplicar aqui atrás, ó. O lacinho rosa. Assim. Então, vou aplicar aqui, ó. Dessa forma. Pressiona aqui bem pra colar. Tira os fiapinhos de cola, ó. Que fica. Dessa forma. Agora, aqui atrás, ó. Eu vou colar o biquinho de pato. Assim. Ó. Já arruma aqui, ó. Essa parte do lacinho amarelo. Ele fica bem fofinho. Aí, aqui, nessa parte, ó. Eu vou colar o lacinho, esse aqui, de duas cores. Então, vou passar a cola aqui. Vou colar aqui alinhavo, sobre alinhavo. Pressiona aqui, ó. Abre aqui o lacinho, pra ele ficar bem fofinho. Vou fazer, ó. O acabamento, tá? Com a fitinha número dois. Eu escolhi colocar o rosa nesse acabamento. Então, vou selar aqui, ó. Passar a cola, né? Ó. Pressiona aqui. E vou dar duas voltinhas aqui, ó. Nesse laço. Retirar os fiapinhos. Ó. Dessa forma. Assim, deixa bem certinho aqui, esse acabamento, ó. E vou finalizar, ó, aqui, nessa parte. Passa a cola aqui, ó. E cola aqui, ó. Assim. Agora, vou finalizar, ó, aqui nessa parte. Então, vou selar. Ó. Passar, ó, a cola quente aqui. Espalhar bem esta cola. E finalizar aqui o biquinho de pato, ó. Assim. Agora, eu venho arrumar o laço aqui, ó. Nessa parte. Aqui também. Ó. Aqui, ó. Eu vou colar este aplique emborrachado, ó. Com esta colinha aqui, tá? Ela é muito boa pra colar emborrachados. Então, vou abrir aqui. Ó. Passo aqui um pouquinho. Ó. A cola. Vou aguardar aqui um pouquinho ela secar, porque ela é bem líquida, tá? Então, pra não correr o risco aqui de manchar a minha fita. Ó. Assim. Então, agora, ó. Vou pegar aqui o aplique, ó. E vou colocar aqui no meu lacinho. Pressiona. Pronto. Aqui já está bem coladinho. Agora, eu vou finalizar aqui as pontinhas dele, né? Com essas florzinhas aqui de tecido. Então, vou fazer a colagem delas, ó. Com a cola quente. Eu apliquei aqui no miolinho delas, ó. Uma meia pérola, tá? De seis milímetros. Tá? De diâmetro. Então, vou passar a cola quente. E vou começar colando aqui na pontinha do meu laço. Ó. Dessa forma. Assim. Ó. Desse jeito. Então, aqui, essa florzinha é opcional, tá? Você coloca se você quiser, tá? Eu quis fazer um charminho a mais aqui nesse laço. Ó. Passar aqui, ó. Dessa forma. Assim. E mais essa. Então, eu vou colocar aqui seis florzinhas de cada lado, ó. Assim. Desse jeitinho, ó. Vai ficar assim a pontinha dele. Vou fazer a mesma coisa aqui desse outro lado, ó. Então, vou começar colando essa. E aí, essa também. Então, você viu aqui que é um laço, assim, que ele fica bem bonito, né? Um laço que não tem, assim, uma montagem muito difícil. Ele só tem, assim, várias etapas, né? Tem que fazer a base, depois fazer essa parte aqui do laço arote, né? E essa partezinha aqui de cima. Assim. Ó. Desse lado. Colocar um pouquinho mais pra cá, ó. Assim. E finalizar aqui, ó. Com essa, ó. Ó. Então, assim ficou o meu lacinho, ó. Super fofo, bem delicado. Então, esse, pessoal, foi o resultado final aqui do meu lacinho. Espero que vocês tenham gostado, né? Desse modelinho, dessa combinação de cores, dessa inspiração. Ó. Na parte de trás, ó. Ele vai ficar assim, dessa forma, ó. Este aqui ficou assim, ó. Então, ele fica bem bonito. Eu gostei de utilizar duas fitas aqui, tá? Nessa parte desse laçarote. Aqui, se você quiser utilizar apenas uma fita, você pode utilizar dessa parte aqui do meio, de 48 cm. Mas, eu gostei, né? Dessa brincadeira de cores aqui. Então, por isso que eu utilizei duas fitas. Aqui na fita estampada, ó. Eu também utilizei duas fitas, tá? Com esse tom de azul que combinou com a fita. Mas, poderia ter utilizado aqui, tá? Apenas a fita estampada. Aqui, não quis colocar, ó. Florzinhas, tá? Porque já tem muita informação aqui da fita estampada. Então, nessa aqui, né? Pra deixar ele mais alegre ainda, eu quis, né? Colocar essas florzinhas aqui nas pontinhas, está certo? Então, espero que vocês tenham gostado da inspiração desse modelinho. Um lacinho assim, que é fácil de fazer, né? E que tem um resultado final aqui bem bacana, tá certo? Na descrição do vídeo, pessoal, eu deixei toda a listagem de materiais para fazer esse lacinho. E tem a numeração de todas as cores das fitas. Inclusive, essa aqui, ó. Que é uma fitinha da Progresso, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. É o Progresso para laços, ó. E essa aqui de arco-íris. Bem bonita essa fita, tá? Então, tem a numeração dela aí também na descrição, tá certo? Se você ficou com alguma dúvida, tá? No passo a passo, você pode deixar a sua perguntinha aí, que nós vamos responder. E nos cards de hoje, eu vou deixar mais um modelinho bem fofinho aqui, né? De lacinho. Dessa vez, apliquei, ó, na xuxinha. Então, uma xuxinha floral, candy, que ficou super fofa, bem fácil de fazer. E estará disponível aí nos cards de hoje pra você. Então, se você gostou desse laço lindo, bem delicado, deixe seu like para nós. Deixe um comentário, compartilhe esse vídeo. Um grande abraço em todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!